Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Credicard lendário. Já tem data para emitir os cartões. E o BS2, já tem data para emitir o crédito. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, muito pedido aqui no canal para falar do cartão lendário Visa da Credicard, né? E muitos pedidos chegaram então até mim. Eu mandei para a imprensa do Itaú Unibanco, a nota voltou para mim. Desta forma, prazo de entrega. Se o seu cartão for aprovado, queremos muito. Vamos te comunicar em janeiro de 2020. A partir daí, seu cartão pode levar até 20 dias para chegar. Portanto, começa então a aprovação do cartão lendário esta semana e a outra. E tem aí um prazo de 20 dias para chegar na sua residência o cartão, tá? Então, começa essa semana e a outra a emissão dos cartões para quem foi aprovado, tá? E sendo aprovado então, você tem aí 20 dias, até 20 dias, para receber o cartão lendário Visa da Credicard, ok? Logicamente que os pedidos que foram feitos, né? Eles têm um prazo para analisar e aprovar, né? Isso pode demorar 5, 6, 7, 10 dias, como pode ser aprovado instantaneamente, tá? E você tem até 20 dias para receber o cartão lendário então da Credicard. Aquele cartão Platinum que não tem anuidade nenhuma, tem todos os benefícios do Visa Platinum, tá? Então, é esse cartão que nós estamos falando, o lendário, tá? E sobre o cartão do BS2, nós falamos através do chat com o BS2 e eles nos posicionaram que a partir do dia 15 de janeiro estará liberado para todo mundo pedir o limite do cartão de crédito pelo aplicativo. Então, se você não foi convidado a ter o cartão de crédito do Banco BS2, a partir do dia 15, estará disponível, tá? No aplicativo segundo o chat do BS2, para todo mundo solicitar o crédito. No entanto, passa por análise de crédito. Se você for aprovado na linha de crédito do Banco BS2, você terá então o cartão BS2 internacional na modalidade Crédito Internacional, tá? A variante dele é Internacional. Então, você teria um cartão aí sem anuidade, Internacional, Visa, sem tarifa nenhuma. Portanto, as duas notas que vocês estavam me pedindo muito aqui, diminui um pouco aí o estresse, a vontade do cartão, chegou então o momento do cartão lendário ser aprovado agora em janeiro e a emissão em até 20 dias, e o cartão BS2 também na modalidade de crédito pelo aplicativo de celular, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Aqui no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.